Olá, sejam todos bem-vindos ao Anfip Podcast, o seu canal de áudio agora em vídeo. O Anfip Podcast está semanalmente no Spotify, um aplicativo que você baixa no celular, e a partir de hoje estamos aqui em vídeo, então este episódio está tanto lá quanto aqui na TV Anfip. Curta, compartilhe e ajude a ampliar o alcance deste debate. Hoje nós vamos tratar do tema renúncia fiscal e equilíbrio da Seguridade Social com os dados que estão neste livro aqui. Análise da Seguridade Social 2023, editado pela Fundação Anfip, de Estudos Tributários e da Seguridade Social, e pela Anfip. Para tratar do tema, nós recebemos aqui o vice-presidente de Assuntos da Seguridade Social da Anfip, Wanderson Dias Ferreira, e o diretor-presidente da Fundação Anfip, Wanderlei José Maçaneiro. Antes de começarmos o debate, eu quero dizer que a análise da Seguridade Social está na descrição deste vídeo, o PDF, é só você clicar e baixar, e também no QR Code que aparece na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que você tem acesso a este material. Sejam muito bem-vindos. Antes do debate, eu quero que vocês se apresentem, Wanderlei. Boa tarde a todos. Espero que tenhamos um evento que seja aproveitoso para todos nós. Meu nome é Wanderlei José Maçaneiro, sou catarinense, moro no interior de Santa Catarina, tenho formação na área de contabilidade, formação na área de direito societário. Já colaboro com a Anfip há muitos e muitos anos, notadamente na publicação de estudos e tudo mais. e espero que realmente tenhamos um evento bastante proveitoso. Sou auditor fiscal, sou auditor fiscal, obviamente, associado da Anfip, aposentado desde novembro de 2023, mas trabalhei como auditor por 35 anos e meio. Vala, Anderson. Boa tarde a todos. Wanderlei, Lude. Sou o Wanderson Dias Ferreira, sou auditor fiscal da Receita há 23 anos. Tem graduação em administração pelo Federal do Rio de Janeiro, graduação em direito também, especialização tanto pela UNB quanto pela FGB, em áreas afetas à fiscalização. E estou no Conselho Fiscal nessa área, nessa vice-presidência, desde janeiro de 2024. E está sendo uma coisa, um desafio bem legal de poder enfrentar e poder contribuir a esse debate. Não tenho a experiência do meu colega maçaneiro aqui de longa data, mas espero contribuir um pouquinho na discussão da matéria. Olha, esse livro aqui traz dados muito completos do Orçamento da Seguridade. São 24 anos que a Anfip edita essa publicação, né? E por que as entidades estão envolvidas nesse tema? Bom, falando pelo lado da Anfip, o que ocorre é que a Anfip, sendo uma associação dos auditores da Receita Federal do Brasil, além de defender, obviamente, os interesses da categoria, da classe, ela tem, na sua gênese, essa pegada de pensar e se preocupar com o social. E principalmente com a seguridade, porque ela também, na sua criação, ela vem da categoria dos auditores da Previdência Social. Então, esse é um tema que faz parte, inclusive, da razão de ser da entidade. A preocupação com temas afetos à área da Seguridade Social, e especificamente com a Previdência, que seria uma espécie, né? Então, tem esse aspecto e também porque a gente acredita que a Anfip, ela consegue ter independência. Ela não necessita de financiamento governamental, nem de qualquer segmento privado de interesse. Ou seja, a gente se sente bem à vontade e tecnicamente capaz de promover estudos, de promover debates que conseguem transmitir imparcialidade. E a gente pensa que a sociedade está precisando de imparcialidade na discussão dos temas importantes para a sociedade. O Terley, a fundação aí tem a sua essência, né? Aqui na Anfip é a publicação de estudos. Mas você já está nesse grupo há bastante tempo, né? Sim, há muitos anos, aprendendo cada vez mais, né? A Seguridade Social é um tema apaixonante. Se você pegar, e até podemos fazer um pequeno histórico, né? Do termo, né? Seguridade Social. Ele é um termo novo, só apareceu, a única, a primeira Constituição que apareceu foi a de nossa Carta de 88, né? Lá no título 8, quando trata da ordem social, já no artigo 193, diz que a ordem social terá como base o primário do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça sociais, no caso, né? E logo no artigo seguinte, no 194, ele já faz a definição do que é a Seguridade Social, né? Então, a Seguridade Social é um conjunto de ações, né? De iniciativas dos poderes públicos e da sociedade, com o objetivo de garantir os direitos à saúde, à assistência e à previdência social. Então, são direitos básicos do cidadão humano. E logo em seguida, já no artigo 195, estabelece as fontes de financiamento. Ela diz, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, com recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais, né? Daí diz que é do empregador, incidente sobre o faturamento, sobre o lucro, sobre a fonte de pagamento, dos segurados da Previdência, incidente sobre o seu salário de contribuição, entenda-se aqui como a remuneração, dos concursos de prognósticos, do importador, e agora uma inovação da emenda da reforma tributária, sobre bens e serviços, né? Então, já prevendo a instituição da CBS. E eu chamo atenção para esse termo financiado de forma direta e indireta. O que isso quer dizer, esse termo, na Constituição? De forma indireta, são essas contribuições, né? Até em lento. A contribuição que incide sobre a fonte de pagamento, a contribuição previdenciária, a COFINS, que é uma contribuição que incide sobre o faturamento das empresas, a CSLL, que é uma contribuição que incide sobre o lucro das empresas, e aí tem o concurso de prognósticos e os impostos à COFINS, que é cobrado do importador. Então, é uma cesta de tributos que permitirão garantir o melhor financiamento para a Segurança Social. Ou seja, o legislador já previu que as contribuições, somente elas, certamente não seriam, em um futuro, suficientes para cobrir as ações, serviços e programas na área de saúde, na área de assistência e na área da previdência social. Então, o que esse livro traz, realmente, é uma... a gente faz um ralho X de todas as fontes de financiamento, ou seja, tudo que o Estado brasileiro, a União, arrecada, e tudo que é despendido nas áreas da saúde, na área da previdência, aposentadoria, pensão, salário de maternidade, salário de família, e assim por diante, e também na área da assistência social. Sempre lembrando a todos, nós temos um sistema de saúde que é de cobertura universal. Todas as pessoas têm direito. Todo cidadão tem direito ao acesso gratuito à saúde. A assistência social é aplicada àqueles que dela necessitam, notadamente carentes e pessoas idosas. E a previdência social para aqueles que são contribuentes, né, como empregado, como contribuinte individual, como normal, autônomo e assim por diante. Essa é uma perspectiva histórica, assim, como conceitual. Eu quero saber como está o sistema hoje em termos de déficit e superávit, porque eu sei que a Anfip, que edita há muitos anos, né, sempre bateu muito na tecla de quando foi possível falar de superávit, né, e era uma das poucas entidades, né, Maçaneiro, que podia lançar isso no mercado do debate. Como é que está esse panorama hoje? Talvez eu responderia, Ludmila, esse questionamento com três novos questionamentos. A saúde tem que ser superávitária? A assistência social tem que ser superávitária? A previdência social tem que ser superávitária? Isso eu falo com todo respeito, né, ao equilíbrio fiscal que todo Estado precisa ter, né. Então, eu estou sendo que a gente se faça, né. Então, obviamente, que quando o legislador já previu lá aquele financiamento de forma direta e indireta, ele já tinha uma noção que no futuro o Brasil, como o mundo, né, o Brasil é um país que está ficando idoso. E, obviamente, quanto maior a parcela de idosos, maiores serão os recursos necessários, tanto em saúde quanto em previdência social. Então, ele já previu essa alocação de recursos, já previu contribuições para dar uma base de financiamento, e, além disso, o reforço, né, um financiamento adicional do Estado via recursos do orçamento fiscal. Mas, se formos olhar em números, né, pegar somente o número de 2023, né, então, se olharmos lá na linha da arrecadação, nós temos a Receita Previdenciária, foram arrecadados 603 bilhões de reais. A Cufins, que incide sobre o faturamento, né, ela permitiu uma arrecadação de 293 bilhões de reais. A CSL, que incide sobre o lucro, permitiu uma arrecadação de 149 bilhões. O PIS, né, que incide sobre o faturamento das empresas, também permitiu uma arrecadação de 87 bilhões. Nós tivemos mais de 56 bilhões de reais de arrecadação de recursos, né, nos próprios ministérios e também dos juros que incidem sobre os recursos que nós temos do Fundo de Amparo do Trabalhador. Então, somando todas essas fontes de recursos, nós tivemos uma arrecadação, né, uma receita de 1 trilhão 186 bilhões de reais. Vale esse número, 1 trilhão 186 bilhões de reais. Olhando no lado da alocação dos recursos, né, então, nós tivemos os benefícios previdenciários, todos eles, aposentadorias, pensões, auxílios e tudo mais, né, então, foram gastos 899 bilhões de reais. Logo em seguida, nós temos os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social, né, que os benefícios, o BPC, notadamente, e a Lenda Mensal Vitalice, que ainda existe, né, para as pessoas que eu percebi há muitos anos, né, com o BPC foram gastos 90 bilhões de reais. Com o Bolsa Família foram gastos 170 bilhões de reais. Com todas as ações e serviços de saúde, podemos dizer, com todo o SUS, né, do Brasil inteiro, foram gastos 184 bilhões de reais. Com o Seguro Desemprego foram gastos 73 bilhões de reais. E com outras despesas, o próprio Ministério, o pessoal ativo do Ministério da Saúde, os gastos com o pessoal ativo do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência e Assistência Social, foram gastos mais 38 bilhões de reais. Então, somando tudo isso, um 457, ou seja, uma receita de um 186, um tri, 186, e uma alocação de recursos de um trilhão 457. Um 457 menos um 186 dá 271 bilhões de reais, que seria um saldo negativo. Sem lembrarmos, somente as renúncias e incidentes sobre a Cofins, a Receita Previdenciária, a CSL e o PIS, né, isso em 2023 importou em 274 bilhões. Então, se nós tirarmos a renúncia, ainda seria superabitária em mais de 3 bilhões de reais, né. Então, nós temos uma cesta de produtos muito interessante, né. O legislador constituinte, ele foi muito feliz, né. Primeiro, em criar, né, somente uma carta magna, cidadão, se permite, né, criar uma seguridade social com serviços tão importantes para a sociedade brasileira. A gente vai entrar em renúncia com mais detalhes, mas... Precisamos. É, mas antes eu quero saber, você falou do envelhecimento da população, tem a questão da natalidade, e volta, né, com essa inversão do bônus etário, volta o debate sobre a necessidade de uma nova reforma da Previdência. É o caso de uma nova reforma? Bom, esse é o debate, ele, se a gente puder observar, pelo menos no novo, no novo milênio, é quando a economia começa a ter problemas, se olha com muito mais cuidado para o orçamento fiscal, e uma das primeiras medidas que se começa, as medidas começam a ser aventadas, é fazer uma nova reforma da Previdência. Ou seja, tudo isso que o Vanderlei falou, que existe um comprometimento constitucional do Estado brasileiro em poder suportar a carga que não, eventualmente, não seja coberta pelas contribuições diretas, o Estado faça esse suporte. Então, agora, voltou-se, né, voltou o centro de discussão, alguns estudiosos, bastante gabaritados, inclusive, vêm trazendo essa discussão, fazendo estudos atuariais e considerando a questão do bônus de natalidade, da inversão do bônus, da mudança da pirâmide etária, tudo isso no sentido de apontar para uma não sustentabilidade do modelo num futuro próximo. Enfim, o que ocorre é que a gente já teve uma reforma previdenciária, ou uma mini-reforma, como queiram dizer, em 2019. Ou seja, o modelo ainda está passando pelo período de transição, para começar a gerar os efeitos que se esperam do modelo. Esse é um ponto que merece ser reforçado. Esses efeitos, o período de transição vai terminar daqui a dois, três anos. Enfim, esse é um ponto. E uma outra questão é a seguinte. O Anderley bem frisou, todo Estado tem que ser absolutamente responsável e vigilante quanto à ordem das contas públicas. Isso daí é, independentemente da sua bússola ideológica, qualquer governo responsável precisa fazê-lo. Entretanto, a forma com que vai se conduzir o equilíbrio das contas públicas, eles têm que também obedecer a preceitos constitucionais. Por exemplo, a gente pode dizer que, em primeiro momento, falando até da questão ideológica, o conceito moderno de previdência, que foi instituído com o chanceler Bismarck no final do século XIX, era um governo de postura basicamente vertente extremamente liberal, liberal na época, no conceito da época, mas em que se enxergou a necessidade da proteção social. Porque a sociedade iria entrar em colapso se não houvesse um mecanismo de cobertura social. Enfim, esse é um ponto. Então, a Constituição de 88, 100 anos depois, aqui no Brasil, depois de ter visto todas as experiências internacionais, e nossas também, dentro dos institutos de previdência, de seguridade, tudo que aconteceu, pegou e falou, nós precisamos ter instrumentos que garantam esses valores, que seja previdência, que seja saúde, e que sejam os benefícios assistenciais. Esse é um ponto. E uma outra coisa, a sociedade tem que fazer esse debate considerando outras variáveis que também compõem o equilíbrio. Hoje, como já falado, o pessoal ataca bastante o lado da despesa, do quanto vai se gastar. Ao passo que, essa é uma equação de despesas e receitas. E, ao longo do tempo, a gente vai falar com mais propriedade no final, diversas concessões estatais foram dadas a segmentos econômicos, determinadas categorias, e que impactam diretamente no financiamento da Seguridade Social. Então, os debates não têm sido conduzidos, pelo menos os debates, as matérias jornalísticas têm sido veiculadas nos principais jornais, não têm trazido, no mínimo, ênfase, a ênfase necessária para que sejam observados, também sejam discutidos os mecanismos que se tem de renúncia fiscal. Vou falar renúncia fiscal de forma ampla, como um gênero de gasto tributário. Entendeu? Então, talvez a nossa discussão seja, vamos deixar, a gente primeiro tem que pensar na despesa, ou primeiro a gente tem que pensar nas receitas, em equilibrar as receitas, e daí sim pensar no que a gente precisa ajustar nos benefícios. Do outro lado da conta. Do outro lado da conta. De certa forma, as renúncias fiscais, que a gente entra até nesse tema, então vamos mergulhar nesse tema, porque até a imprensa tem trazido alguma coisa agora nesse sentido, principalmente porque a ministra do planejamento deu o recado lá, que o presidente quer que os ministros econômicos arrumem uma solução para o problema, o TCU também apontou que já está desgastado, a medida das renúncias fiscais já atingiu, não atinge mais o objetivo. Qual é o número? Como que estão a questão da renúncia fiscal aí? No orçamento? Antes de entrar até no assunto, o Vanderlei vai trabalhar com bastante propriedade nos números. Essa questão da despesa me remete ao que a gente conversava lá, na época minha de academia, quando eu estava sentado nos bancos escolares, na faculdade, que se falava que custa que nem unha, a gente tem que estar sempre cortando. Em certa medida, isso é verdade, é a questão da responsabilidade. Mas a gente não pode, sob o pretexto de não deixar ter o crescimento da unha, a gente arrancar a unha fora. Então, a unha tem uma razão de existir. Ela faz parte de todo o complexo biológico do ser humano porque ela tem uma utilidade. Então, esse é uma... E até os modernos, as modernas publicações que tratam no mundo da ciência da administração, fala que essa frase que foi tão colocada, tão colocada como uma premissa, você precisa ver até quando aquilo dali é o seu produto final, é a sua razão de existir. Ou seja, aquilo que você... Você tem que entregar aquilo que você propõe entregar. Então, nisso, a questão da renúncia é bastante relevante nessa avaliação se ela cumpre o papel dela ou não. Sim. Talvez até a grande mídia, a própria ministra, até me trouxe esse assunto à baila. Porque, na minha opinião, chegou a um ponto insuportável. O crescimento das renúncias nos últimos anos foi extremamente exagerado. Eu sempre gosto de falar que renúncia não é um mal. Renúncia é uma alternativa que o governo tem quando ele atribui a um terceiro uma atividade que o Estado deveria fazer. E também a usa para incentivar determinados segmentos econômicos que precisam ser desenvolvidos, notadamente, com tecnologias novas e coisas assim. Então, a renúncia não é culpada de nada. Agora, no caso do Brasil, se nós pegarmos os dados mais recentes, em 2021, as renúncias importaram em 421 bilhões. O valor já 4,67 do PIB. E quase 25% da arrecadação total. Em 2022, elas foram para 480 bilhões. 60 bilhões a mais. Para quem gosta de botar um lado político nas coisas, um governo de direita, tido como direito, aumentou em 60 bilhões de reais de um para o outro. Em 2023, as renúncias importaram em 519 bilhões, ou seja, 40 bilhões a mais, um governo tido como de esquerda, que botou 40 bilhões a mais já aos 60 bilhões do ano anterior. E para 2024, as previsões, as publicações editadas pelo Ministério da Fazenda, pela Receita, apontam uma renúncia entre algo em torno de 512 bilhões de reais. Se nós voltarmos, então nós temos aí, na média, 25% da arrecadação total sendo renunciada. E em termos de proporção do PIB, nós temos 4,7,5%, 4,67%, 4,7% do PIB sendo renunciado. Isso não é renúncio fiscal. Isso é um privilégio fiscal. Se nós voltarmos ao ano de 2005, a soma das renúncias em valores originais, ela é de 31 bilhões. Isso é importado em 1,4% do PIB e em 7,8% da arrecadação. Ou seja, nós estamos de 1,5% do PIB para quase 5, 4,67%, 4,7,5% e assim por diante, e saímos de 7,8% da arrecadação para 24%. Ou seja, de 100% dos tributos brasileiros, 1,4% deles deixam de ser arrecadados em função desses que eu chamo hoje de privilégios tributários. E quando teve agora, na semana passada, retrasada a Receita Federal, ele tomou a portaria, uma instrução normativa, criando a DIRB, que é a Declaração de Centivos Fiscais recebidos, a gritaria foi geral. Não dá para admitir essa gritaria, as pessoas têm que se conscientizar que renúncia fiscal é gasto tributário. Todo gestor público tem que prestar conta dos seus gastos, do seu município, do seu estado, da sua entidade. Então, os beneficiados para essas renúncias fiscais, esses privilégios fiscais, até que enfim, terão que prestar contas. Agora, esperamos que essas renúncias sejam realmente reduzidas, porque elas voltem a um limite minimamente aceitável. Agora, nunca prestaram conta, não existe algo muito claro que mostre que surtiu os efeitos, que as renúncias surtiram os efeitos. É verdade. E, por exemplo, a gente tem dentro do gênero renúncia fiscal, e o livro detalha, em certa medida, cada um deles, você tem desde a desoneração da folha de pagamento, que está bastante em voga, o governo tem traçado um cabo de guerra com o Congresso Nacional justamente para poder reverter a desoneração da folha de pagamento, você tem regimes tributários diferenciados, como o da própria Zona Franca de Manaus, enfim, diversas, isso daí falando só no âmbito da União, de tributos da União, diversos desses programas que efetivamente foram concebidos em algum momento, em que o Estado concedeu, que ele permitiu fazer esse gasto tributário, coloca na mesa, basicamente, é uma relação de troca. Fala, eu estou deixando de recolher, isso, recolher esse montante, e espero que você, setor econômico, ou uma determinada categoria, me devolva Y, eu entrego o X e você devolve a Y. Só que esse Y aqui, por tudo que se tem de estudo, pelo pouco que se fez, na verdade, melhor dizendo, que se tem, esse Y é muito menor do que o X que está sendo entregue, e esse X está em ampla expansão, causando consequências, obviamente, e isso, você causa um desequilíbrio muito grande. Então, é essa, um dos objetivos que a gente, que a gente se reúne, que a gente faz a publicação, e que a gente fomenta o debate. A sociedade brasileira, ela precisa ter ciência, ter conhecimento, de todos os pontos que compõem esse debate. Um ponto, por exemplo, a questão da aposentadoria rural, dos trabalhadores do campo. Quando se fala, tem desequilíbrio na questão da previdência. Mas, o que ocorre? Hoje, Wanderley, que é o homem dos números, mas cerca, os dispêndios, em 2023, em relação à aposentadoria do setor rural, foi alguma coisa em torno de 180 bilhões. Um 8,5, bem exato. Para ser bem exato. E a gente teve, salvou, você não deixa falhar a memória, a arrecadação foi algo em torno da ordem entre 20 e 30 bilhões. 22 bilhões. 22 bilhões. Ou seja, alguém tem que pagar essa conta. Um 64, um 63, um 63 é diferente. Ou seja, alguém precisa pagar essa conta. Quem vai pagar a conta é a discussão que a sociedade tem que ter. aí, a orientação ideológica, o discurso, o discurso sobre as convicções que cada pessoa tem, que o parlamento vai ter, aí, eu vejo legitimidade de poder, cada um, defender aquilo que acredita. Mas esse tipo de argumento ideológico, eu não considero que ele seja justo de ser colocado antes de se colocar tudo aquilo que é envolvido. Todas as variáveis compõem a equação. Então, a gente precisa tornar isso tudo muito claro. Tornar claro e para que todas as partes envolvidas, congresso, imprensa, a população em geral, né, consiga observar. Ah, eu preciso mexer aqui na despesa. Ok, posso mexer, mas será que eu não consigo ajustar isso aqui na receita? Seja, tirar um determinado, um determinado item que seja uma renúncia fiscal, eu acredito que a gente vai começar a detalhar mais detidamente agora a questão da desoneração da folha. Exatamente, porque quando a gente fala de desoneração, a gente está falando aí de previdência social, né, diretamente. Na veia. Exatamente. Tem estudos, assim, falando de previdência e de desoneração da folha, existe um mantra, existe uma, eu vou colocar no campo da crença, que sempre se usou como argumento que é o seguinte, diminuir o impacto de tributação sobre a folha de pagamentos causa um incremento do número de postos de trabalho ou e ou também uma melhoria do setor econômico que foi beneficiado. desde em 2003, cerca de 20 anos atrás, já teve um pesquisador da UNB, um doutor, me fale o nome dele agora, mas que ele apresentou um paper num seminário realizado aqui em Brasília promovido pelo Ministério da Previdência que ele coloca que com estudos feitos em países de desenvolvimento com dados de toda a década de 90, que ele afirmava categoricamente que não existe, não é possível fazer uma correlação entre diminuição da tributação da folha de pagamento e um aumento dos postos de trabalho. Inclusive, ilustra nesse paper falando que o Chile, um dos países aqui bem próximos da gente, que tinha uma tributação da ordem de 30% sobre folha de pagamento, reduziu para 5%. E depois se conferiu, se constatou que esse tipo de redução nem aumentou o desenvolvimento econômico no nível esperado, tampouco aumentou o número de postos de trabalho. E os números da desoneração? O dono dos números tem os números? Para que fosse interessante fazer um pequeno histórico, a desoneração da folha de pagamento foi criada pela MP540 em agosto de 2011. Ela contemplava o setor de TI, tecnologia da informação, tecnologia da informação e comunicação e o setor texto. Eram esses setores que texto tanto o vestuário como chapéus e coisas assim, a indústria do vestuário. E previa uma alíquota substitutiva. O que é isso? Então, essas empresas, esses quatro setores, três setores, deixariam de contribuir sobre a folha de pagamento com 20% sobre a folha, o setor de serviços TI e TIC recolheriam 2,5% sobre o faturamento e o setor de indústria texto 1,5% sobre o faturamento. Ou seja, seria uma desoneração. O que eles pagavam é o contribuir sobre a folha, deixa de existir a contribuição sobre a base de incidência, folha de pagamento, e passa a existir uma contribuição sobre uma nova base de incidência, que é o faturamento dessas empresas. Essa MP540, ela foi transformada na lei 12.546. Na transformação da medida provisória em lei, já houve ingresso de novos setores. Logo em seguida, no ano 2012, foi editada a MP563, foi transformada na lei 12.783, já abrindo a porteira do negócio. Primeiro lugar, reduzindo as alíquotas. A alíquota que era 2,5% passou para 2%, ou seja, uma redução de 1,5%, e a alíquota que era de 1,5%, baixou para 1%, uma redução de 1,5%, sem nenhum estudo técnico, sem nenhum estudo sobre o impacto nas contas da seguridade, no financiamento da seguridade, porque, qualquer coisa, a gente reduz o benefício, porque estamos deixando de arrecadar. E a partir daí, foram criadas inúmeras medidas provisórias, inúmeras leis, todas elas ampliando o benefício. O governo Dilma, que veio culminar com impeachment, na sua dificuldade, toda vez que precisava de uma votação para aprovar algum até interesse, ele tinha que abrir a mão para incluir novos e novos setores. Chegou ao ponto que nós tivemos boa parte da economia brasileira sendo desonerada, ou seja, ao invés de contribuir sobre a folha de pagamento, contribuímos sobre o faturamento. Isso gerou uma perda para a Previdência, uma perda muito grande de recursos para a Previdência Social. A lei previa uma compensação dessa perda, mas em 2021 essa obrigatoriedade foi extinta mediante uma medida provisória no dia 31 de dezembro de 2021. Hoje nós temos, na desoneração, óbvio, ela foi diminuída, hoje nós temos 43 classes econômicas e 2.638 produtos barra mercadoria sendo desonerados. É um pouco complexo, existe uma tabela de conversão, então esses produtos eles atendem uma classificação da NCM, que é a Nomecratura Comum do Mercosul. E as atividades de comércio, coisas assim, elas estão classificadas no CNAE, que é uma classificação nacional de atividades econômicas. E é uma tabela de conversão dessas duas, então se pegar esses 2.638 produtos, você transformar em tabela CNAE, nós vamos ter mais 143 classes econômicas sendo desoneradas. E é incrível como a empresa diz que são os 17 setores, 17 setores que mais empregam. Em primeiro lugar, não há nenhum, nenhum estudo, nenhuma tabela de classificação setorial oficial que tenha esses 17 setores. Então aqui eu costumo dizer que isso aqui é uma mentira, milhões de vezes dita, e tem aquele ditado popular que é uma mentira mil vezes dita transforma-se em verdade. Não, uma mentira, você pode repetir a mentira um milhão de vezes, continua sendo uma mentira, mas o problema é que forma consensos. Esse consenso é perigoso. Então você vê jornais que tem editoriais econômicos muito bons e sai repetindo isso, ninguém vai conferir. Então esses 17 setores econômicos não existem e muito pior que isso, não são os que mais empregam. Todos os estudos realizados, tem um estudo que pega a desoneração desde 2012 até 2021. Aí sim, 339 classes econômicas, uma parte muito expressiva da economia brasileira. desses 339, somente, aliás, 269, me perdura, 269, desses 269 classes econômicas, apenas 32, 12%, apresentaram um comportamento do emprego e faço um parênteses aqui, a medida provisória que criou a desoneração era para fomentar o emprego. Então desses 269 setores, apenas 32 deles, ou seja, 12%, apresentaram um comportamento do emprego melhor que os demais segmentos da economia não desonerados. E 240 e poucos apresentaram uma piora no comportamento do emprego. Então é uma medida comprovadamente ineficaz. E quem paga a conta dessa medida? Você, Ludmilla, você, Vant, sou eu, a população brasileira. Ela virou uma moeda de negociação política, praticamente. Com toda certeza. É muito, por exemplo, com números, ou seja, quando a gente apresenta números, fica fácil para quem nos ouve, para quem acompanha, está nos acompanhando, perceber que algumas medidas ferem mortalmente um dos princípios que é a justiça fiscal. Porque, sempre falo, alguém paga a conta. E, às vezes, não é nem a só a pessoa física, como o Vanderlei ilustrou, outros setores econômicos também acabam suportando uma carga fiscal maior do que aquela. Do que de um segmento econômico, do que um outro segmento econômico. e, obviamente, eles começam a querer igualdade de tratamento. Então, acaba virando uma espiral negativa, uma espiral negativa de financiamento da Previdência, quando a gente trata somente da desoneração da folha de pagamento. Então, é necessário, de fato, é necessário que esse benefício, esse benefício fiscal, esse privilégio, nem vou utilizar a nomenclatura que há, o próprio exemplo da usa de gasto tributário, porque quando esse gasto ele para, ele começa a não ter retorno, é, de fato, um privilégio, ele precisa ser revisto urgentemente. Isso tem que ser feito para já. E o Congresso, ele tem que se mostrar disposto a enfrentar esse debate. A enfrentar esse debate, exatamente. apesar de todo o desgaste que, obviamente, ele vai sofrer, os parlamentares, eu não sou parlamentar, mas eu imagino que ele vai ser um desgaste muito grande com todos os setores econômicos envolvidos, alguns deles que têm muita força, né, de manifestação. Agora, ainda um debate sobre o lado da despesa, né, desvincular o salário mínimo, do mínimo de pagamento, do valor mínimo de pagamento de benefícios previdenciários e assistenciais. É um caminho descebido? Bom, esse é um ponto que já fez parte de um passado, um passado distante quando se falava na questão previdenciária. Eu sou uma pessoa bastante nova, talvez Wanderlei, que já tem bastante estrada, rodada, possa se lembrar desse tema, né, que já teve o salário de referência, o salário de referência, ou seja, se procurou criar um patamar diferente do salário mínimo, ou seja, abaixo do salário mínimo para poder ancorar os benefícios previdenciários e assistenciais. Ao longo de um tempo se percebeu que aquilo estava causando empobrecimento das pessoas envolvidas e o governo foi forçado a revisar essa matéria e novamente fazer uma ancoragem do mínimo. Eu faço questão de falar que não é uma questão de indexar o benefício previdenciário pelo salário mínimo. É o patamar mínimo mesmo, ou seja, o mínimo que um beneficiário vai ganhar é o salário mínimo. Bom, pois bem, não deu certo. Agora, quando se voltou a falar em reforma de previdência e mecanismo para diminuir a pressão nas despesas previdenciárias, se começou a tocar no ponto novamente. Por alguma pressão, por alguma discussão sobre esse tipo de medida, quem advogava nesse sentido já deu um passo atrás. Já começou a ser dito, começou a ser colocado que o ganho real de salário mínimo promovido pelo atual governo, como a política do atual governo, é que deveria ser revisto. Então, não que o benefício previdenciário fique abaixo do salário mínimo, mas que o salário mínimo passe a não crescer tanto a ponto de onerar a previdência, tanto a previdência do regime geral de previdência social, como os regimes públicos, os regimes dos municípios também e dos estados, que estão fortemente impactados por conta desse limite. Esse debate, me parece, quando você pensa nessa discussão e principalmente sobre o que é o mínimo, alguns dizem que um salário mínimo de cerca de 300 dólares é suficiente como para conseguir gerar o básico para a população, para uma pessoa poder garantir sua sobrevivência em níveis mínimos. E hoje a gente não tem, a gente tem alguma coisa em torno de 270 dólares. Então, a cotação de ontem 2,59. Ou seja, cerca de 260 dólares. Então, já se percebe aí um certo caminho, ainda que o salário mínimo necessita de uma valorização. Esse é um ponto. Mas, fora, inclusive, dessa discussão do salário mínimo, eu reforço muito a necessidade de a gente rever todos os descontos, a gente tem a questão, obviamente, da renúncia fiscal que merece ser revisitada, isso daí merece, porque tem um impacto muito pesado. A gente tem também a questão de se pensar, inclusive, novas formas de financiamento, de se repensar o modelo de financiamento, como Vanderlei também disse, a questão do legislador, o constituinte foi muito sábio, ele fala, ele estipulou aqueles modelos, alguns modelos têm previsão constitucional, mas, talvez, com toda a mudança na dinâmica do trabalho, com toda a dinâmica, na mudança da dinâmica econômica também, talvez, se precise, é pensar no médio prazo, a uma refundação dos mecanismos de financiamento da seguridade, ou que seja só da própria Previdência. O ex-secretário da Resídua Federal do governo Bolsonaro, também ex-secretário do Marcos Sintra, desde 2003, ele já é defensor de que se tenha uma nova base de financiamento diferente para custear, porque ele já apontava e já havia alguns gargalos para o modelo instituído. Então, ele era defensor, por exemplo, ele é defensor, ainda é defensor de um imposto sobre a movimentação financeira. O imposto, a contribuição, a modalidade de tributo, pouco importa. Para poder fazer, para poder custear a Previdência, porque também, gente, não é não é ingênuo a ponto de pensar que os governos, qualquer que seja governo, governo atual, ou qualquer governo que estivesse de plantão, ele consegue ou consegue de força e capital político para reverter todas as exonerações. Nós sabemos que elas são necessárias, mas ele vai conseguir. De repente, em um determinado momento, o mais sensato seja, bom, já que estamos de acordo que a folha de pagamento, a parte patronal da folha de pagamento, ela não é uma boa medida, uma boa fonte de financiamento, talvez tenhamos que criar outras de uma forma e que seja, ela promova a justiça tributária e que ela seja equânime. Talvez, eu coloco como uma proposta, não coloco como uma solução em absoluto, porque eu acho que isso tem que ser discutido, isso tem que ser trazido para a mesa de negociação. Também uma outra coisa que não pode ser deixado de lado é a questão dos próprios mecanismos que se tem de fiscalização, ou seja, os órgãos, a administração tributária brasileira tem sofrido a Receita Federal especificamente, que hoje tem a atribuição, os auditores da Receita Federal têm a atribuição legal, estão lotados no órgão, de fazer a fiscalização da contribuição previdenciária, os quadros diminuíram sensivelmente nos últimos 15 anos. Também um outro mecanismo que está sendo colocado agora em discussão, inclusive dentro da proposta de regulamentação tributária, que é o split payment, ou seja, técnicos dizem que vai ter uma substancial pela forma, pelo modelo, que basicamente, sem querer entrar no detalhe, ele propõe que o tributo relativo àquela operação mercantil, seja de mercantil de produtos ou serviços, aquilo seja repassado diretamente para o governo. Então, com isso, você diminui bastante a questão da inadimplência. Então, também existem outros mecanismos que estão há muito tempo propostos, o split payment também já tem a criação dele, a ideia principal, também ela é bem antiga, mas agora ele ganhou força, porque tecnologicamente já tem uma, ele já tem já até utilizado quando se trata de plataformas de e-commerce, por exemplo. Então, hoje a gente já tem outras soluções que vão ajudar a melhorar o equilíbrio das contas públicas, em especial da Seguridade Social, que estão aí que elas merecem ser discutidas. Porque a gente tem que tentar mexer na despesa e essa despesa, quando a gente fala em mínimo de benefício, a gente está falando na ponta mais vulnerável da nossa sociedade. Então, a gente pensar em retirar, em prejudicar aquele que mais necessita, é uma coisa muito séria. Eu penso que... Não é o primeiro caminho. Não é. Na lista de ações que a gente possa promover o equilíbrio, talvez essa seja a última, a última ação. Eu penso que, falando até em nome da identidade, a gente tem que explorar diversas outras soluções, talvez não separadas, talvez de forma conjugada, e a sociedade tem que estar bem consciente do que ela quer abrir mão, daquilo que... De qual o esforço que ela quer fazer para que a gente construa uma sociedade mais justa, sem desigualdade social, e para a gente construir um país melhor para os nossos filhos, para todo mundo. Só para um esclarecimento do Speed Payment, que é uma palavra nova e nem todos conhecem. Então, tendo que... Essa opção de cobrança de tributária que é o Speed Payment, eu dou um exemplo do iFood. O iFood é uma plataforma que cobra. Aí tem o restaurante que fornece os serviços, lá também vai fornecer mercadoria, vai cobrar por isso. E tem o entregador que também cobra por esse serviço. Então, hoje, a cobrança tributária é bastante confusa. Com o Speed Payment, cada... Na operação, e já existe, obviamente, uma plataforma de informática que tem que tirar isso, a tributação vai ser separada de cada um. Cada um vai ficar com a sua caridade tributária. Então, isso é o Speed Payment. Hoje, isso está muito comum. E também, reforçando a questão do mínimo, o salário mínimo, que é 259 dólares, que o Anderson falou, se você pegar esses 259 dólares dividido por 30, dá 8 dólares e 77 centavos por dia. Se você olhar, nenhum trabalhador americano ganha menos que 10 dólares por hora. se você pegar esse 8,77 e multiplicar por 5,45 que é o dólar oficial de ontem, ou de quarta... Terça-feira, não é? Terça-feira. Isso aqui dá 47 reais. Você imagina uma pessoa, um casal, um homem, uma mulher e um filho. Ele vai ter com 47 reais por dia, ele vai ter que morar, vai ter que pegar transporte, vai ter que se alimentar, beber. Então, obviamente, essa questão da desvinculação do benefício do piso previdenciário do salário mínimo é algo que realmente precisará ser discutido. Mas eu creio que precisamos ainda melhorar o poder aquisitivo do salário mínimo. Só um complemento da sua informação. Perfeito. O livro traz também uma análise sobre o mercado de trabalho. Não sei se vocês querem abordar esse assunto, porque o mercado de trabalho até 2021 houve uma precarização, as edições anteriores mostraram isso por conta da reforma trabalhista de vários fatores, reforma previdenciária. Em 2022 houve uma melhora, um resultado melhor no número de empregados, mas não na remuneração. O que o livro mostra em relação a 2023? Me confirma só as suas informações. Em 2021 já houve uma recuperação, uma boa recuperação do mercado de trabalho e ela foi complementada em 2023. e em 2023, graças a Deus, também veio acompanhada de uma melhoria do valor da remuneração. A contribuição previdenciária que financia a Seguridade Social tem uma ligação umbilical com o mercado de trabalho, que é a folha de pagamentos que é a sua principal fonte de base de incidência, uma principal fonte de financiamento. Nós vivemos com a reforma trabalhista, como a terceirização, na reforma trabalhista, o trabalho temporário, o trabalho em jornada reduzida, tem um termo técnico que agora me vem à cabeça daqui a pouco lendo, que acabaram precarizando essa fonte de financiamento tão importante da Previdência. Mas apesar dessa melhora no emprego e na remuneração, a nossa remuneração ainda é muito baixa. Para vocês terem uma ideia, 30% de todo o trabalhador brasileiro, a fonte dessa informação é a PNAD contínua, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio promovida de forma contínua pelo IBGE, 30% dos trabalhadores brasileiros ganham até um salário mínimo. 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até três salários mínimos. Então, se você olhar, isso é uma média nacional. Então, é algo bastante importante. E logo, isso tem impacto nos gastos com a Previdência, nos gastos da Seguridade Social como um todo. Então, o mercado de trabalho brasileiro, apesar de ter melhorado, ele ainda precisa evoluir muito para que tenhamos que as pessoas tenham uma condição de vida minimamente decente. Aproveitando, falando dessa questão de impacto, mercado de trabalho, previdenciário, uma coisa que acabei deixando de falar no ponto anterior, é justamente quando você pensa em diminuição de benefício previdenciário, tem um impacto econômico em municípios menores. Ou seja, tem estudo, já tem um estudo, tem um livro publicado pela Fundação FIP, que fala, que trata que cerca de 70, 75, 76% dos municípios brasileiros, eles dependem da contribuição, do pagamento dos benefícios previdenciários aos seus habitantes como força motriz da sua economia. E quanto mais, quanto menores e, de certa forma, mais carentes são os municípios, maior esse nível de dependência. Então, chegando na, uma opção, melhor dizendo, uma opção por um benefício previdenciário menor, impacta diretamente em economias menos dinheiro circulando nesses municípios, uma regressão dos tamanhos das economias locais, que pode gerar um colapso, inclusive, para diversos municípios do interior do Brasil. Quando eu falei trabalho, a palavra que faltou foi o trabalho intermitente. intermitente. Entendeu? Então, a questão do trabalho também, teve uma recuperação do número de postos de trabalho nos últimos anos, mas essa recuperação, ela não foi acompanhada da qualidade. A gente teve um crescimento dos postos, do número de postos de trabalho, mas, também tem tabelas, elas conseguem explicar de forma bastante clara, você vê que a remuneração não acompanhou esse crescimento. Ou seja, e isso, diretamente, impacta na base de financiamento da previdência em específico. Se tirarmos a evolução de 2023 no valor da remuneração negra brasileira, nós tivemos em 2022 a mesma remuneração em valores reais, obviamente, descontografação, a mesma de 2012. Ou seja, nenhum avanço de 2012 em 10 anos. em relação ao mercado de trabalho também, veio a figura do MEI nos últimos anos. Várias figuras apareceram para precarizar o seu nome, o mercado de trabalho, o mercado de trabalho também, e, por conseguinte, a abricadação presidenciária. Primeiro, o Simples Nacional, uma excelente ideia, um excelente programa, que realmente se tem que tratar os pequenos de forma diferenciada, mas o seu limite de faturamento foi aumentado de forma absurda. Hoje, estou de 5 milhões de reais e onde se praticam os maiores agrupamentos econômicos, agrupamentos e desagrupamentos para manter no limite do Simples Nacional e, obviamente, pagar menos impostos. Depois, foi criado o MEI, também uma excelente ideia, um excelente programa, que foi criado como uma opção ao desemprego. Para as pessoas que trabalhavam lá, uma banca, vendendo fruta, coisa assim, usar como exemplo, um vendedor ambulante e tal, que é tido como um certo autônomo, essas pessoas tinham muita dificuldade de pagar uma contribuição previdenciária equivalente a 20% do salário mínimo. Hoje, em R$ 412, R$ 282, alguma coisa. Então, foi criado o MEI, essa possibilidade de pagar 5% sobre o salário mínimo e garantir os benefícios básicos da Previdência Social, se não todos, mas até aposentadoria por idade seria cabível, contribuindo apenas com 5%. A ideia foi boa, só que, como todas as ideias foram subvertidas, subvertidas, nesse caso. Então, o MEI, o Microempreendedor Individual, ele foi criado por uma opção ao desemprego, ele se transformou em uma opção ao emprego, com a pejotização. As pessoas deixaram de trabalhar como segurado empregado, com direito a férias, décimo terceiro, todos os demais benefícios, e passaram a trabalhar como uma pessoa jurídica, como a PJ, como é conhecido país afora. Obviamente, abrindo mão desses direitos, obviamente, normalmente, recebendo uma remuneração menor, só que essas pessoas não pensam nos acidentes e tudo mais. Normalmente, esses MEI, eles pagam, eles têm dentro a um salário mínimo. Ele está trabalhando para a empresa do IPJ, está ganhando lá cinco, seis, sete mil reais. Dá um acidente, ele vai passar a receber apenas um salário mínimo. Então, as pessoas não têm consciência, então a sociedade está se movimentando para um lado bastante perigoso quando falamos em termos de assistência previdenciária e também de saúde e assistência. Falando no mercado de trabalho, um outro ponto também quando se toca no assunto do Simples Nacional, a sua concepção, como o Anderlebei falou, ele foi uma ideia muito legal, muito bacana. Ocorre que ele tinha algumas salvaguardas para impedir que determinadas áreas de atuação de empresas, vamos chamar até de segmentos, de atividades econômicas, pudessem se incluir nessa forma desse regime de tributação. hoje em dia, uma das pedações fossem empresas que trabalham e assam com a terceirização de mão de obra. Hoje em dia, o que está ocorrendo? Você tem empresas que contratam uma empresa que terceiria, que trabalha com fornecimento de mão de obra terceirizada e essa empresa, a tributação dela, o que ela paga em relação à parte previdenciária, folha de pagamento, é dentro da sistemática do Simples. Então, ela não paga a mesma coisa. Para poder ilustrar o caso, dentro do condomínio, do prédio que eu moro, houve uma decisão recente de se trocar, de se trocar os funcionários por, de serem mão de obra própria do condomínio, ser o empregador e trabalhar com uma empresa prestadora de serviços. Ok. Para isso, se fez o levantamento de quanto que a gente gastava, pagando todos os encargos legais, trabalhistas e previdenciários com aquele grupo de colaboradores. Na apresentação das propostas de três empresas, eu fiquei olhando e fiquei estarrecido e falei, como pode? O valor apresentado por todas as três empresas era menor do que a gente gastava pagando os funcionários. Ele falou, como é que pode que alguém vai fazer tudo? Tem um piso, o piso sindical. Tem lucro da empresa. Mas tem lucro da empresa. Como é que eles vão conseguir pagar menos do que a gente? A diferença está justamente na parte tributária, porque eles se utilizam do simples nacional. A tributação é mais favorecida. então, isso o que vai ocasionar lá na frente? A base de contribuição para a previdência fica prejudicada, porque está sendo recolhido menos recursos. Entendeu? Então, ao longo do tempo, a gente, toda, toda, todo o mecanismo de financiamento, ele vem sendo esgarçado, né? Ele não, não há uma ruptura, mas há um esgarçamento e a gente vem perdendo a cada ano, a cada momento, a cada crise política, a gente vem, é como um tecido, ele vai esgarçando e vão se criando diversos outros caminhos que desembocam, desembocam na própria, eficazmente, num futuro, e a gente pode ter problema de equilíbrio. muitos mecanismos criados que o Anderlebe falou que são muito boas ideias, ficavam sendo desvirtuadas pela própria sociedade, né? Os empresários e tal. E a gente, cabe a nós, que temos independência, lançar a luz sobre tudo isso, para que o debate não seja simplista demais, não, vamos pegar e vamos diminuir o salário de benefício do pessoal lá que é quem mais precisa. Bom, vocês estão lançando luz a vários pontos aqui, e tem conversa para vários episódios, mas é interessante a gente está chegando ao fim. Isso é muito bom. A gente está chegando ao fim do nosso tempo. E antes de eu encerrar, eu quero falar que o livro da análise de seguridade não traz só números de receitas e números de despesas. Ela traz esse debate, é um debate amplo sobre o cenário econômico, social, político do país. É muito importante a gente colocar isso aqui para rodar dentro do Congresso, fundamental, porque vocês apontaram muitas soluções. é um debate que mostra que tem soluções viáveis a serem utilizadas. Então, vamos para as nossas considerações finais, senão a gente vai retomar o assunto. Vamos ler. Esse livro aqui tem uma única finalidade, é contribuir justamente com o debate. Trazer luz ao debate, trazer luz e lucidez ao debate. Nós queremos que ao lado desse livro sejam colocadas as opções do mercado e tudo mais, que você tem que olhar também o lado da despesa, tem que olhar o lado da receita. O objetivo desse livro é isso, é proporcionar um debate com outras ideias. Esse livro aqui não é o dono da verdade. Ele apenas traz, são dados que são extraídos da contabilidade governamental, do sistema, do CIAF, do Estado Federal, então são todos dados auditados, são dados reais, mas traz esse dado para justamente promover o debate. Tem um debate aqui para reduzir o benefício, nós temos um debate aqui para reduzir renúncias, melhorar a gestão, falar em renúncia, quando eu falei que um daqueles 1.457 bilhões, você gastava 184 bilhões para a saúde, então o SUS todo no Brasil custa 184. Em 2023 foram renunciados 519 bilhões, ou seja, a renúncia tributária permitiria ter 2,8 SUS a mais. Imaginam o SUS com, obviamente, que não é só recurso que resolve o problema, tem problema de gestão, mas imagina o SUS com 519 bilhões a mais, então que serviços de saúde nós podemos oferecer para o cidadão brasileiro. E falando nisso também, eu lembro, que é muito importante as pessoas não têm noção do benefício que o SUS oferece às pessoas. Imaginam, um trabalhador, aquele trabalhador aqui que ganha 8,77 dólares por dia, 47 reais por dia, se ele iria cuidar da saúde preventiva dele se não tivesse o SUS. Então, as pessoas não têm a dimensão do benefício social que o SUS traz para a nação brasileira. Então, esse tipo de debate que a gente se dispõe a fazer com o Congresso, com as universidades, com qualquer entidade que queira discutir os assuntos ligados à segurança social de forma honesta e sincera. Muito obrigado a todos. É a nós que agradecemos, Anderson. Anderson. Wanderlei já explorou a maioria dos temas, que a necessidade que esse debate seja justo, que ele tenha equidade, que as mais diversas opiniões, desde que, obviamente, sejam valizadas, não sejam sólidas, elas têm que ser trazidas à mesa de debate para ser construída uma solução que consiga contemplar a sociedade como um todo. A gente não pode tirar, perder de vista a razão de ser, no final das contas, do tripé securitário. Ele existe porque é o que vai garantir, por mais que a gente, que, não que a gente, mas que se pensem sempre em cima das planilhas, da tabela, do equilíbrio, o tripé securitário é o que vai garantir, é o que pode garantir a paz social. A paz social para a nossa sociedade. A gente conhece alguns países que estão em alto grau de desintegração social porque não tem nenhum sistema que consegue amparar as pessoas que estão sem trabalho, as pessoas doentes, as pessoas idosas. Então, quando a gente olha para um país, até na própria, na América Latina, por exemplo, nem vou caminhar para um outro continente que seja mais grave, vamos ficar só dentro da própria América Latina, a gente vê o nível de desagregação social que existe num país quando você, esse tripé securitário, ele é frágil. Então, é responsabilidade, é responsabilidade das entidades, como a FIP, como quaisquer outras entidades independentes de promover o debate justo, é responsabilidade do Congresso de, além de defender as suas frentes parlamentares que eles representam, enfim, os seus interesses, os seus, hoje em dia não tem mais patrocínio privado de campanha, mas, enfim, de representar os interesses de certos segmentos, tem que se pensar na sociedade brasileira como um todo, porque não adianta alguém paga a conta e essa conta ou você vai pagar com medidas antecipatórias, preventivas e que vão dar sustentabilidade e para poder garantir um certo nível de paz social, ou então a gente vai ter que gastar muito depois com medidas profiláticas e que possam que a gente vai tratar a doença num estágio muito avançado. Quando eu falo de doença, as consequências de a gente não conseguir ter paz social e a gente precisa pacificar esse país e a pacificação necessariamente passa pela justiça fiscal e pela justiça tributária. Muito obrigado a todos. Ah, eu agradeço a presença de vocês, muito obrigada. A todos vocês, eu aviso novamente que a análise da Seguridade Social está na descrição deste vídeo. Você pode também apontar o seu celular para o QR Code que está na tela e baixar. Vamos compartilhar essa publicação com o máximo de gente que a gente conseguir, ampliar esse debate para toda a sociedade. A todos vocês, muito obrigada e até a próxima.